Eu tinha medo de morrer O medo se foi, o medo se foi Quem conhece Jesus Cristo não tem medo do depois O medo se foi, o medo se foi Quem conhece Jesus Cristo não tem medo do depois Houve mudança no meu modo de falar Na minha forma de agir e no meu jeito de andar Eu tenho paz em vez de preocupação Quem tem Cristo é desse jeito e acabou a depressão O medo se foi, o medo se foi Quem conhece Jesus Cristo não tem medo do depois O medo se foi, o medo se foi Quem conhece Jesus Cristo não tem medo do depois O medo se foi, o medo se foi Quem conhece Jesus Cristo não tem medo do depois O medo se foi, o medo se foi Quem conhece Jesus Cristo não tem medo do depois